Estamos peregrinando por algumas obras que tem a chancela da GB Vidros aqui em Nova Prata. E aqui eu estou com o Paulo. Paulo, nós estamos agora aqui em um prédio onde tem obra realizada pela GB Vidros. Exatamente. Então, aqui foi feito esse trabalho, um telhado de vidro suspenso, com astres de inox, de alta segurança, realizado, então, pela equipe da GB Vidros, como você tem declarado. Paulo, eu estou observando, não tem colunas aqui. Exatamente. Esse telhado é um telhado suspenso, preso com astre de inox, feito dentro das normas. Precisa frisar bem isso aí, que é um telhado sem colunas nenhuma, todo suspenso. Que vidro é utilizado aqui, é um vidro especial? Exatamente. Para o telhado, se faz necessário que use o vidro laminado temperado. Ele pode quebrar, todo ele, ele não cai, não machuca ninguém, não acontece acidente. Ele fica exposto no lugar mesmo quebrado. Segurança total? Segurança total, ficar bem seguro para o cliente. Qualidade no material e segurança para os condôminos. É o que oferece a GB Vidros aqui em Nova Prata. Nós estamos aqui na rua Luiz Marafon, onde está uma das obras da GB Vidros. Eu estou aqui agora com o Paulo. Paulo, que obra é essa aqui desse prédio? Então, essa obra é uma obra realizada pela GB Vidros e a sua equipe. Bom, aqui nós estamos vendo sacadas, inclusive retratas, não é? Isso, a gente trabalha com a sacada retrátil. Em média, quanto tempo num prédio desse porte para a colocação de todo o material? Para deixar ele prontinho, pronto, 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 seis meses, por aí aproximadamente. Vamos conhecer outras obras realizadas aqui em Nova Prata. Estamos aqui no Lagos Vila Parque, em Nova Prata. Estou ao lado do Lenício aqui, que é o proprietário. Lenício, aqui tem uma obra da GB Vidros. Eu gostaria de saber o que vocês poderiam dizer a respeito da qualidade desta obra que foi colocada aqui. Cara, o diferencial da GB, eu acho que é o atendimento deles. Sempre foram prontamente atendidos na hora que a gente precisou. E aqui está um exemplo da obra deles, né? Não só o lugar é bonito, mas ele complementou exclusivamente com o produto deles, que foi um espetáculo também. Quero convidar o Paulo aí, da GB Vidros, por favor, Paulo. O que representa ouvir um depoimento aí de um cliente a respeito da obra da empresa GB? Então, é muito gratificante, né? Primeiro quero agradecer o Lenício, uma grande pessoa, o Álvaro também, né? Por ter dado a oportunidade de nós apresentarmos o nosso trabalho a eles. São pessoas especiais, como todos os clientes, né? Eu fico maravilhado com esse depoimento dele, né? Deixa a gente entusiasmado a trabalhar e cada vez fazer melhor. E o que representa esses 17 anos da GB Vidros aqui em Nova Prata? Olha, a GB Vidros tem se instalado em Nova Prata. Eu quero deixar aqui o meu forte abraço a esse município acolhedor, que nós deu a chance de mostrar o nosso trabalho, de crescer. E tenho certeza, vou gavar o meu lugar. É o melhor município do estado em se viver. Aí está o Paulo, lá da esposa Mari, a família. GB Vidros, em Nova Prata, Rio Grande do Sul.